Música Tudo para como tu dizes, dizes que sim, tudo para Quero ver esse feeling, só tu podes dar Eu quero ver esse feeling, não deves rezar Eu quero ver esse feeling, não te podes dar Eu quero ver esse feeling, não deves rezar Eu quero ver esse feeling, só tu podes dar Eu quero ver esse feeling, não deves rezar Eu quero ver esse feeling, só tu podes dar Eu quero ver esse feeling, tu te ves na vila O teu feeling O teu feeling O teu feeling Eu quero ver esse feeling Eu quero ver esse feeling Em ouvir seu intimidade